Música Olha só, está desmontado E está aqui todo o mecanismo E o que não está funcionando é isso aqui Ele deveria voltar para o lugar e ele não está voltando Olha como ele está travado Aqui ele até se move Mas aí não volta Deve ter uma mola ali que está fazendo com que ele não volte Nós vamos consertar isso agora Então, aqui está o velocímetro Taxe TZ Desmontado Aqui é o visor Aqui está o ponteiro Os parafusos Essa aqui é a alavanca Que zera a trip E ele vai montado nessa posição Então, como é que ele funciona? O cabo gira Aqui por dentro que vai girar Esse anel aqui Esse aqui é um anel imantado E ali dentro tem uma engrenagem Que não dá para ver aqui Mas essa engrenagem Ela gira Esse eixo de plástico Opa Que gira esse eixo de metal Que transmite o giro Para o odômetro E através de uma Deixa eu mostrar aqui Ver se pega E através de outro sistema Que passa para o eixo de baixo Que é o da trip Outra polia ali Que passa para esse verdinho aqui Que é o da trip Esses dois Dois eixos aqui Vocês veem que tem o mesmo O mesmo diâmetro Tem o mesmo movimento Certo? E como é que funciona o velocímetro? O GoPro tem que estar pegando, né? Tá? O velocímetro Incrível que pareça É por indução magnética Tá? Vou botar aqui de volta Esse eixo que é magnético Ele gira E à medida que ele vai girando Ele vai girar Esse outro aqui Que é um tambor E esse tambor tem uma mola Ali no meio Que conforme ele gira, né? A força magnética Faz com que ele gire E vai mostrando a velocidade Quando o giro Do eixo magnético diminui Ele vai diminuindo E quando para Ele zera Ele desce Aqui para o zero Qual o problema Desse velocímetro aqui Ele sofreu um impacto E essa caixa de proteção Aqui, ó Ela tinha amassado Levemente E estava encostando No eixo Estava encostando Nessa cúpula aqui Então ela não estava girando Ela estava travada Quando eu andava Muito rápido com a moto Ele girava Mas ele não voltava Para a posição zero Tá? Porque a mola Isso é mostrado O GoPro não vai pegar Mas ela é muito Muito pequenininha E agora nós vamos montar Ele de volta Como eu já tinha desmontado Eu vou montar E aí vocês observam Como é que eu vou montar E ao contrário A gente A gente desmonta ele Beleza? Ele vai encaixado Aqui, ó Nessa posição Tá? E aqui nós temos Dois parafusos Que são esses dois aqui Vou colocar no lugar Vou colocar esse outro No lugar E vamos dar um aperto Vou apertar muito Tá? Depois Vem aqui, ó Esse eixo aqui A gente coloca ele Ele não faz Ele não tem diferenciação De posição É só encaixar Para tirar A gente usa Pegar aqui, ó Uma alavanquinha E levanta Para colocar É o contrário É só apertar ele Que ele vai entrar Feito Depois disso A gente pega aqui A capa E coloca na posição E tem dois parafusinhos Aqui eu vou Não, olha Ela tem dois encaixes Vou mostrar aqui Esses dois encaixes Tem que colocar Aqui, ó Assim que eles Assentaram A gente coloca Os parafusos Aqui eu gostaria De ter uma Uma chave Imantada Mas eu não tenho Então Tem que ser No jeito mesmo E sim, grusada Isso aqui Fica preso Só por esses Parafusinhos Tá? Como vocês verificaram A molinha Estava zerada Na posição Que ela está zerada A gente coloca A gente coloca o marcador Aí aqui, ó É só apertar E já foi Vou fazer de novo Não vou forçar Muito Podia ter ficado Até um pouquinho Mais para baixo Mas está ótimo A função desse negócio É que ele não Desça muito mesmo Feito isso Agora é só Aprender a carcaça E a carcaça A gente coloca Ao contrário Ela já está Montadinha, ó Vou segurar tudo Aqui Isso aqui Tudo sai, ó Aqui não tem mistério Ele encaixa Aqui nas Nas presilhas E agora é só Colocar os parafusos Dois parafusos Pequenos Aqui Não precisa apertar Muito Mais dois parafusos Aqui Chave errado Esse parafuso aqui A gente mal Coloca ele já Aperta Feito Aqui é o contrário Aqui é essa bodega Aqui É assim Feito E aí nós temos Um parafuso aqui Onde que eu vou inverter Vou ter que Talvez fique melhor Agora sim Só uma pressãozinha A gente tem um parafuso aqui Aqui ó E outro parafuso aqui Esses parafusos aqui vão preso na moto Só trouxe eles para não perder Só trouxe eles para não perder Velocímetro funcionando Velocímetro funcionando Aceleradinha aqui Olha que maravilha Funcionando Normal Vamos parar a moto aqui Vamos parar a moto aqui Olha aí ó Beleza É isso aí Funciona Simples de abrir Simples de mexer Entendendo como funciona o mecanismo ali Não tem erro Dá para consertar a curva Até substituir as peças Porque não é difícil Valeu gurizada Espero que o vídeo tenha Ajudado vocês aí Fiquem ligados no canal Valeu Tchau Tchau